Os porcos selvagens. Existem várias espécies espalhadas pelo mundo que apresentam características e aparências únicas. Um desses porcos que mais se destaca é o javali. Esse é o pai do porco doméstico e hoje em dia está espalhado por diversas partes do mundo, onde virou uma praga. Javalis já foram vistos matando até mesmo um leopardo em cenas impressionantes que mostram a incrível bravura desses porcos selvagens. Mas em um leão, o javalis tem a capacidade de matar um grande leão adulto ou isso não teria a mínima chance de ocorrer? Primeiramente, os javalis que foram vistos matando o leopardo ocorreu na Ásia e não África onde os leões vivem. Os javalis da Eurásia são bem maiores e mais agressivos que os porcos selvagens da África, que são chamados de javalis africanos. Esses javalis africanos são bem agressivos e já foram vistos enfrentando guepardos, leopardos e até leões. Contra um guepardo, ele tem uma chance sendo um exemplar bem grande. Já contra o leopardo é bem difícil, e contra um leão é mais difícil ainda. Um javali desse tamanho não tem chances contra um grande leão. A não ser, claro, que o felino já esteja muito doente, debilitado ou muito velho para lutar. Agora, sendo um grande grupo de javalis da Eurásia, eles poderiam matar um leão em determinadas situações específicas. Mas precisaria ter vários javalis machos reunidos, num bando, atacando todos de uma vez. E mesmo assim, não seria uma tarefa fácil. E aí Legenda Adriana Zanotto